Música Música Ja, puseče u enjo Zade nako je considera Música Lisio, uk jam Pomozite mi ubićele Música 1 2 3 3 O tom Lide, te mi je Cubimon Puske dole Puske dole Puske dole Bizno dole Moro O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Não me lhe deixe, não me lhe deixe. Estou aqui, não me lhe deixe. Lose, 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 lose. Lose, lose, lose. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Lose,ries, lose para. Acho que não diz. Lose para. Lose, lose para. Lose para! Lose para.